Brakes, para pericitar a vida depois de muito tempo, vamos lá, vamos ver, não tem ninguém, pronto, captura a bandeira, vamos lá aproveitar que não tem ninguém agora, foi, foi... Atenção, fighting men and women of the whole squadron, pirate carrier has been spotted, united we win, divided we fall, now take out their ship. Vamos lá, 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 vamos lá. Death is no excuse for clacking off, pilot, prepare to back up our battle skies. Death is no excuse for clacking off, pilot, 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.